A coleção da Aire de Inverno está tão linda. A gente acompanhou todos os bastidores. Eu quero dividir com vocês essas imagens, porque elas foram guardadas às sete chaves. A gente só podia divulgar agora que a coleção está na loja e que as mamães ficam loucas por todas as peças. Realmente, as estampas são perfeitas. Kyria, linda, doce. Gente, que menina incrível! E nas imagens, ela ficou ainda mais bonita, como vocês estão vendo aí. Nós fizemos essa produção em Monte das Gameleiras. Nós gravamos na pousada Pedra Grande, que a gente já tem um carinho muito especial. Sempre gravamos lá, porque o cenário é sensacional e o resultado desse comercial também ficou muito bonito. Vocês estão vendo aí o detalhe, o acabamento, os acessórios. A Aire é muito cuidadosa, por isso que ela já é sucesso no Brasil inteiro.